Nas sombras móveis de um luar de transparências Eu vejo clara a face negra dos meus versos Cortando a cês ao mar sereno de aparências Abrindo a peito um velho plato de mistério Liberta a tempo das amarras de veludo Escorre solta a vaga cheia dos meus medos De instantes breves foi marcado este futuro De sobra à vida naufragada nos mexedos Desfraldo então aberta a vela da loucura Que embala em troca o escaler da liberdade E a vida grande que era a causa da procura Se agrou-se espera desalento a realidade Por isso grito em carta aberta em prosa dura Que vai nascendo aqui à sombra deste fado É uma vaga que me deixa uma nua E sopra-me por um fio ao meu cansaço Por isso grito em carta aberta em prosa dura Que vai nascendo aqui à sombra deste fado É uma vaga que me deixa uma nua E sopra-me por um fio ao meu cansaço